A conexão crona da volta das quartas de final da LNF aconteceu no jogão entre Cascavel e Pato. Jogando no ginásio da Neva, a equipe do Cascavel vencia o Pato por 2 a 1, avançando com o resultado para as semifinais da competição. Quando em uma falta, Gustavinho e Zequinha mostraram muito repertório. Zequinha foi na bola como se fosse bater, passou e seguiu até a área. Gustavinho acompanhou de perto e deu esse passe calculado para Zequinha fazer de letra. E que golassem! Festa da torcida do Cascavel no lance e na partida, conquistando a vaga para as semifinais e o Conexão Crona desta semana.